E vai com calma aí moça, acabei de terminar Hoje eu tô igual criança, assim fácil de enganar Será que não é melhor a gente estar assegurada no momento? Me conhece primeiro, que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo pro medo Me diz aí se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu vou ser mais um esquema que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, tá aqui um mês e pouco igual eu tô agora Me diz aí se vale a pena Será que não é melhor a gente estar assegurada no momento? Me conhece primeiro, que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo pro medo Me diz aí se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu vou ser mais um esquema que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, tá aqui um mês e pouco igual eu tô agora Me diz aí se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu vou ser mais um esquema que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, tá aqui um mês e pouco igual eu tô agora Me diz aí se vale a pena Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo E não deixo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é teu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo E não beijou outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é teu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar, mulher Oh, mulher bandida Do jeito que a gente gosta Vem com a Nath Eu vou sair hoje Pra sair em umas fotos Espremer teu ciúme Pra ver se teu olho escorre Vou rolar nas boates Nos barzinhos confusos Tanto quem se odeia Aonde tem sete pra um Saí pra fazer uma cena Entrei num personagem demais E aquele cara largado Enferrujado nos bar Deixou uma saudade pra trás Eu te esqueci sem querer Era pra te passar raiva Passou pra minha língua E foi pro coração sem querer Eu te esqueci sem querer Quando eu vi tinha um copo na mão Uma boca na boca e não tinha você Eu te esqueci sem querer Era pra te passar raiva Passou na minha língua E foi pro coração sem eu ver Eu te esqueci sem querer Quando eu vi tinha um copo na mão Uma boca na boca e não tinha você As vezes acontece Quase sempre Eu vou sair hoje Pra sair em umas fotos Espremer teu ciúme Pra ver se teu olho escorre Vou rolar nas boates Nos barzinhos confusos Nos cantos que se odeia Aonde tem sete pra um Saí pra fazer uma cena Entrei no personagem Entrei no personagem demais E aquele cara largado Enferrujado nos papos Deixou uma saudade pra trás Eu te esqueci sem querer Era pra te passar raiva Passou pra minha língua E foi pro coração sem querer Eu te esqueci sem querer Quando eu vi tinha um copo na mão Uma boca na boca e não tinha você Eu te esqueci sem querer Era pra te passar raiva Passou na minha língua E foi pro coração sem eu ver Eu te esqueci sem querer Quando eu vi tinha um copo na mão Uma boca na boca e não tinha você Eu te esqueci sem querer É com bastante frequência Mas acontece bem pouquinho Esse cara que tá do teu lado Que você chama de namorado Não te ama como eu Sei que ele te enche de presente Mas que passa o tempo todo ausente Foi isso que você escolheu Ser tratada como mercadoria Dormir com ele a noite Ser trocada de dia Um relacionamento de interesse De fachada Essas joias que você ganhou Não vale um por cento desse meu amor Sua bolsa tá, Luiz Vitor Pode ser cara, mas não custa o meu beijo bom Sei que agora você usa ouro Mas chique, vale se perder o teu maior tesouro Sei que uma hora você vai acordar E vai ver Na vitrinha do shopping não tem um amor pra vender Ser tratada como mercadoria Dormir com ele a noite De ser trocada de dia Um relacionamento de interesse Um relacionamento de interesse Sei que você usa ouro Sei que uma hora você vai acordar E vai ver Essas joias que você ganhou Não vale um por cento desse meu amor Sua bolsa tá, Luiz Vitor Pode ser cara, mas não custa o meu beijo bom Sei que agora você usa ouro Mas chique, vale se perder o teu maior tesouro Sei que uma hora você vai acordar E vai ver Na vitrinha do shopping não tem um amor pra vender Não tem um amor pra vender Se quer um conselho Se quer um conselho Um vaza que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair ileso Mas se quer tentar Não tenta, mas já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já penso se ela solta meu nome na hora Se for fazer amor com ela Se for fazer amor com ela Vai surpar, seguir Porque se der tapa ela lembra de mim Puxão de cabelo Se for fazer amor com ela Se for fazer amor com ela Vai surpar, seguir Se quer um conselho Se quer um conselho Um vaza que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair ileso Mas se quer tentar Não tenta, mas já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já penso se ela solta meu nome na hora Se for fazer amor com ela Vai surpar, seguir Porque se der tapa ela lembra de mim Puxão de cabelo Ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Vai surpar, seguir Porque se der tapa ela lembra de Aladim Puxão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Vai surpar, seguir Porque se der tapa ela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Eu já me lembro Mas qual foi a última vez Que me tocou Nem ri daqueles comentários Bobos que eu digo Que sempre gostou Sai sem avisar Chega de manhã E eu parecendo a última pessoa Que queria ver Vejo em seu olhar Vamos conversar Pra saber Se ainda vale a pena Quer saber A solidão tá ali na sala Me chamando pra sair E o coração dando porrada Implorando pra trair Diz você Diz você Diz o que vai ser Da gente agora Ou me ama ou deixa eu ir embora Quer saber Te ver Soledão tá ali na sala Eu já me lembro mais qual foi a última vez Que me tocou Que me tocou Nem ri daqueles comentários Bobos que eu digo Que sempre gostou Sai sem avisar Chega de manhã E eu parecendo a última pessoa E eu parecendo a última pessoa Pra sair E o coração dando porrada E o coração dando porrada Implorando pra trair E o coração dando porrada Diz você Diz você Diz o que vai ser da gente agora Ou me ama ou deixa eu ir embora Ou me ama ou deixa eu ir embora Quer saber Solidão tá ali na sala Me chamando pra sair E o coração dando porrada Implorando pra trair Diz você Diz o que vai ser da gente agora Ou me ama ou deixa eu ir embora Te ver Eu já me lembro mais qual foi a última vez Eu acabei de acordar numa cama Que eu nunca vi A pernoite nem acabou E eu já quero sair daqui Moça, você tá tão linda Usando essa lingerie Mas eu tô sentindo uma culpa Que não era pra eu sentir É que ela terminou comigo Mas meu coração não desapega Era pra eu usar minha boca Pra beijar a sua E não pra falar dela Ainda não me desprende Toda vez que eu vejo alguém Toda vez que eu vejo alguém eu fico mal Solteiro ir pra cama com outro é normal Só que pro meu coração Isso ainda é traição E toda vez que eu vejo que eu vejo que eu vejo alguém eu fico mal Meu coração não desapega Era pra eu usar minha boca pra beijar a sua E não pra falar até lá Ainda não me desprende Toda vez que eu vejo alguém eu fico mal Solteiro ir pra cama com outro é normal Só que pro meu coração Isso ainda é traição Toda vez que eu vejo alguém eu fico mal Solteiro ir pra cama com outro é normal Só que pro meu coração Isso ainda é traição E eu sou assim Nunca soube decifrar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor, não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor e mais nada Você precisa entender Que eu não sei dizer Não sei que te amo demais Nas noites sozinho É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Baby, eu te amo demais Nas noites sozinho É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo As palavras valem menos que um olhar O coração é quem vai te explicar E da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender Que eu não sei dizer Não sei que te amo demais Nas noites sozinho É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Baby, eu te amo demais Nas noites sozinho É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu só sei dizer te amo, te amo Ela fecha a cara, ela fala brava Não deixa balandro, mal intencionado Colado ao teu lado Mal vai pra festa, mal bebe álcool Não é no Instagram que ela vai te passar o contato Ela é do tipo que respeita um término recente Ela tem cabeça, ela é consciente Não sai beijando qualquer boca que vê pela frente Ela tem o pé no futuro, respeita o passado e vive o presente Essa é a ex dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno eu me namoraria Essa é a ex dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno eu me namoraria Ela é do tipo que respeita um término recente Ela tem cabeça, ela é consciente Não sai beijando qualquer boca que vê pela frente Ela tem o pé no futuro, respeita o passado e vive o presente Essa é a ex dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno eu me namoraria Essa é a ex dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno eu me namoraria É o repertório novo do Felipe Alatim, mano Pra tocar nas praias do Paredão Tem coisas que nem precisa falar Que a gente sabe só pelo olhar E o seu tá confessando tudo Na cama já não quer mais me tocar Se esconde pra mexer no celular Comigo já não tem assunto Tá tão vaidosa Cada dia mais misteriosa Eu já percebi Na sua gaveta tem lancheira E que cê nunca usou pra mim Se eu não sou mais o teu amor Se eu não sou mais o teu bebê Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Na cama já não quer mais me tocar Se esconde pra mexer no celular Comigo já não quer mais me tocar Comigo já não quer mais me tocar Se esconde pra mexer no celular Comigo já não tem assunto Comigo já não tem assunto Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Se eu não sou mais o teu amor Se eu não sou mais o teu bebê Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Se tem outro cara na jogada Então vai suamar, e vai com ele viver Aos poucos, tá acabando o sentimento Tá em 25% a saudade de você Aos poucos, eu vou me reinventando Contra a pessoa já tô me entrosando Sem a consciência doer Hoje mesmo eu vi tua publicação E nem deu aquele frio no coração Nem tive vontade de te bloquear Mas o dedo coçou pra comentar Mais um dia sem recaída Mais uma batalha vencida Mais um dia sem te ligar Mais uma noite sem chorar Mais um dia sem recaída Mais uma batalha vencida Mais um dia sem te ligar Mais uma noite sem chorar Coração, tá pertinho de superar E mas o dedo coçou pra comentar Né, 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 né Hoje mesmo eu vi tua publicação E nem deu aquele frio no coração Nem tive vontade de te bloquear Mas o dedo coçou pra comentar Mais um dia sem recaída Mais uma batalha vencida Mais um dia sem te ligar Mais uma noite sem chorar Mais um dia sem recaída Mais uma batalha vencida Mais um dia sem te ligar Mais uma noite sem chorar Coração tá pertinho de superar Supera coração Mandei, tô com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, oh Chegou o áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez Um treme assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Com o áudio que me disse Então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, oh Chegou o áudio Chegou o áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez Um treme assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Nem quando andei De avião pela primeira vez Um treme assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Com o áudio que me disse Então volta pra mim Chora não, amor Chora não, amor No top das peliches Felipe Aladim Já tem Três meses que a gente tá terminado Sem nenhum contato Já tem Tempo de arrumar o que tava bagunçado Muito renovado Mas tem um caso antigo Que faz meu coração bater tão forte Sou um homem de sorte E essa pessoa um dia me jurou Com o mar até a morte E viver só de longe Se prepara pro que vou falar Com certeza você vai chorar Eu vim te convidar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo Em todo esse suspense eu vou te explicar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo Em todo esse suspense eu vou te explicar O convite é pra ser A noiva com quem for casar Vem, vem Em nome central, MIGS Alô, meu parceiro, Rogerinho Meu patrão, Enevaldo Cruz Alô, Tigues Cabanas Vem com Aladinho Mas tem um caso antigo Que faz meu coração bater tão forte Sou um homem de sorte E essa pessoa um dia me jurou Com o mar até a morte E viver só de longe Se prepara pro que vou falar Com certeza você vai chorar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo Em todo esse suspense eu vou te explicar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Em todo esse suspense eu vou te explicar O convite é pra ser A noiva com quem vou casar Vem, vem O convite é pra ser A noiva com quem vou casar Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana teu feed, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Tá te empurrando pra baixo Eu já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se arriscou nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, doitadas, ficadas erradas Aja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Aja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Você prometeu, prometeu, prometeu Se arriscou nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, doitadas, ficadas erradas Aja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Aja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Volta, bebê Volta pro Aladim Em nome de Toninho Andrade, Produções Meu parceiro Anivaldo Cruz Elite Pansom E o show CD Meu parceiro Rogerinho Saladinha ao vivo Vem com nós Vem com nós, bebê Por que tá reagindo aos meus stories? Comprando explicação que eu não te devo Não é da sua conta onde eu ando O que faço ou quem eu vejo Não vou te bloquear Nem te silenciar Vou te matar na unha Engole o teu ciúme aí tomando uma Eis não tem direito de porra nenhuma Se não aguenta me ver tocando o terror E o meu beijo dando volta por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver tocando o terror E o meu beijo dando volta por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta bebe leite, bebê E com a latinha cana dura Quem quiser que sofra, mãe Por que tá reagindo aos meus stories? Comprando explicação que eu não te devo Não é da sua conta onde eu ando O que faço ou quem eu vejo Não vou te bloquear Nem te silenciar Vou te matar na unha Engole o teu ciúme aí tomando uma Eis não tem direito de porra nenhuma Se não aguenta me ver tocando o terror E o meu beijo dando volta por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver tocando o terror E o meu beijo dando volta por aí Para de me assistir Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver tocando o terror E o meu beijo dando volta por aí Para de me assistir Deixa de me seguir O top das playlists Tô bem mais paciente Bem mais carinhoso Agora eu aprendi a mim por um lugar do outro Tô ouvindo mais Tô falando menos Entendi que às vezes quem tá com a razão tem que sair perdendo Aprendi com a saudade da gente Tudo que cê tentou me ensinar Pena que o coração só aprende Quando é tarde demais pra voltar Me tornei esse cara perfeito pra ficar sozinho Tentando virar a página De um amor que já trocou de livro Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada Uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada Uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Aprendi com a saudade da gente Tudo que cê tentou me ensinar Pena que o coração só aprende Quando é tarde demais pra voltar Me tornei esse cara perfeito pra ficar sozinho Tentando virar a página De um amor que já trocou de livro Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada Uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada Uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada Uma folha rasgada Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada Uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Achei que tinha assumido com os fatos Não apaguei dos apagados E acordei com gritos e xingos Vagabundo safado E some dessa casa Agora você não tem honra Tá sujando a nossa cama Com suor de zona Volta pra nossa putaria Vai dormir com as nega Da tua galeria Ai 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 que o vagabundo chora Ai que o vagabundo implora Pra ficar enquanto sai chutado do portão Pegando celular quebrado Que ela jogou no chão Ai que o vagabundo chora Ai que o vagabundo implora Pra ficar enquanto sai chutado do portão Pegando o celular quebrado que ela jogou no chão O celular vai ter conceito, mas eu não E some dessa casa, agora você não tem honra Tá sujando a nossa cama com suor de zona Volta pra tuas putaria Vai dormir com as negas na tua galeria Aí que o vagabundo chora Aí que o vagabundo implora Pra ficar enquanto sai chutado do portão Pegando o celular quebrado que ela jogou no chão Aí que o vagabundo chora Aí que o vagabundo implora Pra ficar enquanto sai chutado do portão Pegando o celular quebrado que ela jogou no chão O celular vai ter conceito, mas eu não Pegando o celular quebrado que ela jogou no chão